Incosto o botão no calcanhar, sobe lentinho da manha Olha pro DJ que é criminoso e faz cara de piranha Incosto o botão no calcanhar, sobe lentinho da manha Olha pro DJ que é criminoso e faz cara de piranha Vai no pica Vai, 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 vai caralho Vai no pica, vai no pica Assim, 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 assim Quero ver você balançar a pente Quero ver você balançar a pente Vai, 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 vai Encosto o botão no calcanhar, sobe lentinho da manha Olha pro DJ que é criminoso e faz cara de piranha Encosto o botão no calcanhar, sobe lentinho da manha Olha pro DJ que é criminoso e faz cara de piranha Quero ver você balançar a pente Quero ver você balançar a pente Siga no Instagram, arroba, isso é desante Ha, 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 ha